Oi meus amores, hoje eu vou compartilhar com vocês uma receita de torta de abobrinha e berinjela torta de legumes, que vai ficar gente uma delícia, então gente não se esqueça de deixar o seu like deixe seu comentário e compartilhe também, para estar ajudando aí na divulgação do vídeo, combinado? Então, para começar a nossa receita, eu tenho aqui uma abobrinha e uma berinjela, que eu vou cortar já cortei aqui abobrinha, berinjela, em cubinhos, e agora vamos para a panela refogar aqui na panela eu vou colocar um fio de óleo, aproximadamente uma colher, meia de sopa de óleo vamos esperar esquentar, aqui eu tenho um dente de alho, triturado meia cebola, bem picadinha esperando uma refogadinha aqui na cebola, já vamos colocar aqui o berinjela picadinha e também abobrinha vou acrescentar aqui uma colher de café de sal, uma pitada de pimenta do reino, você pode acrescentar aqui algum tempero que você queira né e vamos deixar ele refogar aqui por 3 minutinhos já refoguei aqui os legumes aqui por 3 minutos, em fogo médio agora eu vou acrescentar aqui meia xícara de azeitona uma colher de chá de chimichurri e também uma de páprica e vamos colocar também o cheiro verde cheiro verde pode ser aquele que você preferir, que você tiver aí o coentro ou a salsinha e vamos desligar enquanto esfria aqui o recheio, a gente vai preparar a massa para preparar a massa, eu vou colocar aqui no liquidificador 3 ovos inteiros 2 xícaras de 200 ml de leite meia xícara de óleo a xícara que eu estou usando é de 200 ml uma colher de café de sal e vamos bater e vamos bater para misturar o líquido já bati aqui o líquido aqui eu tenho 2 xícaras de farinha de trigo que eu vou ligar o liquidificador e vou colocando aos poucos já bati a massa agora eu vou colocar na forma aqui eu tenho uma forma que mede 20 de diâmetro e 9 de altura eu vou colocar metade da massa na forma e vamos colocar aqui o recheio já coloquei o recheio vamos colocar o restante da massa aqui por cima do recheio e vamos polvilhar com queijo ralado e gergelim e vamos levar ao forno a 180 graus por aproximadamente de 30 minutos a 35 minutos e já volto para mostrar para vocês e a torta ficou pronta a torta de abobrinha e berinjeba e agora eu vou mostrar para vocês como que ficou a nossa torta vamos experimentar gente é uma delícia vocês vão gostar dessa torta e um beijão para todos fiquem todos com Deus aguardo vocês amanhã no próximo vídeo e amo vocês fiquem com Deus meus amores Deus abençoe a todos e amor sunshine e amores e amores 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 Amém.